Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui em Curisão no Acurifolia Agora com a apresentação de Lucas Fetter Faz só um pouquinho aí Porque no carnaval No programa Variedades, sempre bem com a vida Melhor Carnaval 2024 Acurifolia aqui em Curisão Pra você Eu continuo aqui em Acurifolia 18ª edição Colar do Vira, que é vice-prefeito aqui em Curisão Vira, faça a sua, faça só O carnaval em Curisão, Acurifolia Vai acontecer em tempo, né? Graças a Deus Com muito orgulho e muita satisfação Receber todo esse público Aqui em nosso município Com braços abertos, nosso povo Você sabe que é um povo hospitaleiro Um povo humilde Que recebe todos os seus parentes Com muito carinho, com muita alegria Obrigado pela presença de todos Estamos aqui à disposição De todos os funilhões Da Baixada Cuiabana Um abraço a todos Corabira, eu estava conversando com o prefeito Diego Arrependo esse novo local aqui É um laboratório, uma experiência Ou vai ser todos os anos nesse local? Como é que é a sua visão com o vice-prefeito? Esse centro de eventos Foi um centro de eventos pensado pela população mais jovem Que são o pessoal das carretinhas Que dentro da cidade Estava tendo um barulho Do problema, do som E nossa população É uma população Mais É... De idade Tá entendendo? Então Por isso Resolvemos fazer esse centro de eventos mais afastados Para poder receber esse povo jovem Da nossa querida Cuiabá E de toda a Baixada Cuiabana É verdade Parabéns pra você Pelo seu trabalho Do que o Diego E vamos curtir a Curipolia Obrigado a todos Estamos aqui para receber todos vocês Com muito carinho E muita satisfação A festa é de vocês Nós estamos aqui Para fazer nada mais Nada menos Que o nosso papel Como gestor Obrigado Quando uma pessoa curtir lá O pessoal está aí sentado De porra Mas não vai dançar não, porra Não vai curtir o Carnaval dançando? Hoje eu estou velho, vai já Tudo sedentário, pai Tudo sedentário Tudo jovem Mas está sentada por quê? Cansei Estou deitendo Ninguém aí dança mais Tudo sentado Tem que dançar Tem que ir lá para o meio do povo Sem dançar nem lá, ué Oi? Tem que dançar no meio do povo Aguarinha Seu bagulho louco vai ser lá, hein Aguarinha Família Camargo E você está aí só sentada Não vai dançar? Não vai dançar Daqui a pouco É, mamé? Está olhando o que no celular aí? Está olhando o que aí? Oi? Está olhando o que no celular? Está olhando o que aí? Ah, filmou lá Filma na primeira dama E você, está curtindo o Carnaval? Está curtindo o Carnaval? Muito, muito, muito bom Muito, muito, muito bom Está com a família Mas está aqui com a família Está voltando um pouquinho no Carnaval Só funk, funk, funk E show, né? Só funk Está voltando no Carnaval Olha É o novo nosso O primeiro mês só aqui É o Carnaval Para trabalhar com a comunidade A população A todos os estados também E agora isso é uma tradição É festa, é alegria É o Carnaval da paz E da alegria Olha Diego Você escolheu esse local novo aqui Como para fazer uma experiência Laboratório Ou já vai ser todos os anos esse local? João, melhorando todos os anos Com a experiência de primeiro ano Mas já melhorando todo ano que vem Cada vez mais Se adequando a realidade dos visitantes Estacionamento Comunidade para os próprios E para todo mundo Uma área de campo também Banheiro, chuveiro pessoal Barracão para churrasco Vamos preparar para receber o povo aqui É isso aí E você, além do Carnaval Do lado social Inaugurando obras aqui também Para a população eleitorizal Né Diego? Com certeza João Vamos inaugurar na terça-feira Sete que eu vou pra churrasco Ligando o Instituto de Baúcho Até a MT-010 Uma obra sonhada Por muitos Mas interessada por nós Está pronta a obra Com a parceria do governo do estado Com a prefeitura Está lá Mais uma grande obra Sim Parabéns para você Pelo seu trabalho Pelo seu trabalho Pelo seu equipe Urgindo Todo mundo que trabalha com você Deixa mensagem para o pessoal Vim curtir o Carnaval O Carnaval da Corizal A Corifolia De convidar toda a população Que venha para a Corizal O Carnaval da paz A alegria Um ambiente familiar Para que todos tenham Uma tranquilidade Inclusive 3D de festa Grande prefeitão Arrojado Meu amigo Diego Pax Prefeito da Corizal 18ª edição A Corifolia Eu continuo aqui no Carnaval da Corizal Eu continuo aqui no Carnaval da Corizal Esse aqui é um dos carros de sol Fã cadal Tem aqui Tem energético Tem incêndio Aqui coca-cola Tem cerveja Tem tudo Olha só os carros Olha aqui a televisãozinha Para assistir um jogo Para assistir um filme Será que é forte aqui? O ar condicionado está ligado Aqui a pouco está Mas se você quiser descansar Também aqui Dá para sentar aqui Senta aí parceiro Aqui está completo o pacote Uma carreta fenomenal Televisão De uma geladeira Só o ar condicionado Que não está funcionando aqui agora É o caso da extensão Está longe Ah é? Se não estava gelado Como é que foi para montar Essa estrutura aqui É um caminhão Não é só uma carretinha Eu comecei desde criança Dois falantes Quatro Fui subindo na vida E a minha discussão Tem uns quinze anos Como é que é o nome Da sua equipe de som? Desculpa aí bebê Desculpa aí bebê? É daqui da região De onde que é? Cuiabá É de Cuiabá? É Pô cara Tem que ir lá no meu programa A variedade Para a gente falar Sobre sua carreta de som Que aqui é fantástico Todo final de semana Está alugado o caminhão É né? Graças a Deus Se aluga para o estado inteiro Qualquer lugar Chamar eu vou Talvez o cara levar Seu caminhão Só o contratão bom DJ Toca a noite inteira Três dias Vou ficar três dias aqui Tivemos que sair Daquele barulho Lá do som Mas sabe amiga Quem é a rainha Do carnaval Aqui de Acorizal Rapaz Esse paredão de som Aí É bruto né? Eu venho atrás dele Então é complicado Falar Que hoje O trajeto foi mais longo Graças a Deus Segundo ano Aqui em Acorizal Prestigiam Essa festa linda Que a gente tem Aqui no Mato Grosso Agora amiga O carnaval de Acorizal Também é um carnaval Tradicional Da família Dos amigos É um carnaval Bem familiar Aqui É um carnaval Diferente né? Em Cuiabá A gente está acostumado Com bateria show Essas coisas Aqui é carro de som É família É amiga É todo mundo reunido Para você a festa Então vamos curtir O carnaval de Acorizal Vamos curtir gente A colifolia Para você A colifolia A colifolia A colifolia A bagunça tá fundo, hein?